Fomos lanchar na Missal Chauarma, que fica na esquina da Francisco Torres com Nilo Cairo. É a melhor chauarma de Curitiba. E eu vim com o Ubi e com a Pim. É um ambiente informal e descontraído. E olha o cardápio. Chauarma de frango, de falafel, vegetariana. Mas a minha preferida é a chauarma de carne. E é a melhor, pede de carne. E já chegou, menos de dois minutos. E o Ubi já abocanhou, nem esperou pra botar o molho de alho, que dá um toque todo especial. Capricha no molho que vale a pena. Eu também coloco o molho de pimenta, que fica uma delícia. Pra quem não sabe, chauarma de carne é um pão sírio recheado com carne bovina. E dá-lhe creme de alho. Aqui na Missal, é colchão mole e fraldinha. Também vem creme de alho, cebola, picles e tomate. E é aqui atrás que a mágica acontece. Olha lá eles fazendo as chauarras. E aqui já satisfeitos. Um brinde com Coca-Cola, pelos R$82, muito bem gastos. E aí E aí